Música O Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ICTA, foi criado em 1958, sendo o primeiro na área de pesquisas científicas em alimentos no Brasil. O ICTA atua no aperfeiçoamento de tecnologias de processamento, armazenamento e distribuição, bem como no aprimoramento e padronização de métodos de controle de qualidade de produtos alimentícios. Atualmente, o ICTA procura ampliar o seu alcance através de atividades de extensão. O ICTA já é bastante conhecido como promover cursos de extensão há alguns anos com alguns professores específicos. Historicamente, nós somos uma unidade que já oferecia alguns cursos de extensão, algumas atividades de extensão, não necessariamente cursos. Mas a ideia foi no início da minha gestão, agora em novembro do ano passado, que surgiu a ideia de a gente disseminar, na verdade, o conhecimento que tem adquirido ao longo desses anos pelos professores e técnicos do ICTA. O Instituto tem, por sua natureza, ele foi fundado em 1958 e, no seu início, ele trabalhava muito na área de extensão. Até a década de 80, início da década de 80, o Instituto não tinha um curso próprio de graduação, que ele passou a existir a partir de 1985. Então, até aquele momento, o Instituto praticamente vivia da extensão. E, naquele instante, o Instituto se transformou num Instituto de Extensão, já com característica de pesquisa. E, agora, o Instituto volta a resgatar essa sua tendência histórica na área de extensão, voltando a oferecer esses cursos ao mercado de formação, que vão ampliar muito a ação da extensão dentro do próprio Instituto. Os cursos de extensão agora que estão oferecendo o ICTA procuram a maior integração da comunidade com a academia, principalmente com o conhecimento que a gente tem aqui dentro do ICTA. Poder oferecer ao público em geral, aos estudantes de graduação, pós-graduação também da URGS, acesso a algum conhecimento que a gente tem e pode passar para eles. Tipo, principalmente, pessoal que está interessado em criar empresa, pessoal que está interessado em pesquisa também, que está em torno de toda essa relação indústria-universidade e pesquisa. A extensão, então, é bastante importante para a gente levar conhecimentos, então, tanto para a área acadêmica, quanto também para as pessoas que estão fora dessa área, para a indústria de alimentos, para serviços que trabalham com alimentação, no caso aqui do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, levar esse conhecimento que a gente tem a partir da pesquisa também para a comunidade externa, a URGS. Os cursos de extensão, tanto do ICTA quanto da universidade, em geral, eles fazem um paralelo muito grande entre o que a gente produz de conhecimento dentro da universidade e a transferência desse conhecimento para a sociedade. É uma das formas mais diretas que a gente consegue de transferir o conhecimento produzido aqui para a sociedade. No nosso caso, no nosso laboratório, a gente não consegue praticamente dissociar a extensão da pesquisa e da sala de aula. A gente consegue fazer uma triade muito sólida nesse sentido. Ou seja, conhece a realidade da sociedade com a extensão, dali a gente vê o que interessa pesquisar dentro do pós-graduação, principalmente mestrado, doutorado. E isso faz com que a gente dê aulas interessantes e as pessoas se interessem por aquele tipo de conhecimento. Eu, particularmente, acho bem importante essa questão do curso de extensão porque é uma forma da gente levar a universidade para a comunidade e trazer a comunidade para dentro da universidade. Então, é uma forma da gente entender as demandas que a comunidade tem e, dentre essas demandas, o que a universidade pode estar colaborando para o desenvolvimento da nossa comunidade local, que é aquilo que tem fora dos muros da universidade. Então, acho muito importante que exista isso, embora ainda muito pouco valorizado dentro da universidade, a parte de extensão. É um movimento que a gente está começando a ter, inclusive agora tem uma obrigatoriedade dos cursos de graduação ter uma carga horária de extensão dentro das disciplinas. Então, isso é uma coisa que vai estar mudando, isso vai estar melhorando. Então, a gente vai acabar daqui a um tempo vendo a comunidade mais em sintonia com a universidade. O IKTA proporcionar esses cursos de extensão para a comunidade geral, também para acadêmicos graduandos e pós-graduandos de outras instituições que não sejam aqui da URGS e também buscando os profissionais da indústria. Essa troca de conhecimento é bastante significativa e isso foi visto também lá no curso. Sempre quando tem um curso de faculdade pública, as pessoas já enxergam com bons olhos, bons profissionais. Então, abrir as portas para cursos curtos, com um custo também não tão alto, eu acho que é importante para quem não teve a oportunidade de já estar dentro de uma universidade pública. Acho que isso faz com que a gente fique mais perto também, conheça os professores, tenha contato com outras pessoas que se formaram aqui dentro ou que ainda estão estudando e que a pesquisa é muito mais avançada. Então, eu acho que isso é bem interessante. Fazer essa abertura para o público ter acesso à universidade e conseguir aumentar os conhecimentos, enfim, e fazer essa ligação, essa parceria maior entre a universidade pública e a comunidade externa. Então, a gente está abrindo justamente para ampliar essas atividades de extensão e conseguir divulgar um pouco do nosso conhecimento para quem está fora da universidade. As atividades de extensão do ICTA abrangem diferentes projetos, desde cursos de rotulagem nutricional obrigatória à higienização na produção de alimentos seguros. Os temas dos cursos são conectados com as necessidades do mercado e as tendências sociais na área de tecnologia de alimentos. Um dos seus principais objetivos é transmitir os conhecimentos desenvolvidos na universidade à comunidade externa. Os temas e assuntos são dentro das áreas onde o Instituto tem o maior conhecimento e a gente percebe uma maior necessidade do mercado por este conhecimento. Nós oferecemos esse ano um curso de sushi, para estabelecimentos de sushi, que esse tipo de curso não havia em Porto Alegre. E havia uma necessidade, por causa da própria fiscalização da vigilância sanitária, em melhorar o serviço prestado nesses estabelecimentos. Então, esse curso veio para preencher esse ato. A nova direção teve isso bastante claro, de focar por grupo de produtos ou grupo de processos. Então, por exemplo, nós vamos atuar, no primeiro momento, com um curso de elaboração de cerveja artesanal. E temas que sejam também importantes, que tenha pessoas que possam participar. A gente podia fazer lá um curso de nanotecnologia, mas seria muito difícil imaginar que alguém pudesse fazer, na extensão, algum curso desse tipo. Cada curso é pensado à procura de uma necessidade. Por exemplo, cursos de microbiologia básica, cursos de micro cerveceria, de pães. A população em geral tem muito interesse nessas áreas. Talvez exista aquele espaço, aquele vácuo ali, tipo, de conhecimento que a gente pode preencher desde a academia, desde a universidade. A gente tem atendido também serviços de alimentação, que são restaurantes, nós temos cursos de sushi, sashimi, boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação de alimentos. Então, tudo isso a indústria demanda, e a gente está tentando atender e tentando verificar quais os cursos que são necessários para a indústria ou para a comunidade. Então, a gente está procurando essas temáticas que estão mais em voga mesmo. Nesse curso em específico de Oficina Culinária de Plantas Alimentistas Não Convencionais, a gente procurou dar uma parte introdutória, assim, em breve, sobre o que são essas plantas, né, e quais os conceitos e os principais exemplos que a gente tem aqui na nossa flora, né, do Rio Grande do Sul. Mas, principalmente, focar nessa parte mais prática e aplicada, né, que seria, então, oferecida pela Pitanga Gastronomia, em parceria com a Camila e a Daniela, que são as sócias do Pitanga, para oferecer essa parte mais prática das receitas, utilizando essas panques. Tem um pensador antigo, década de 60, que falava que uma maneira de tu aprender é fazendo, né, então, leva um pouco isso em conta, né, poder ser um pouco mais prático, um pouco mais efetivo na bancada, enfim, nas plantas de produção. Aqui nas plantas de tecnologia, a gente pensa muito na parte prática, né, então, ter uma noção teórica no início, mas depois juntar isso com uma parte prática, né. Lebrangeu, tanta parte teórica, então, foi a parte bem conceitual, legislação, mas ele também propiciou essa parte prática, assim, então, exemplos durante o curso, de realmente como conseguir montar uma rotulagem nutricional para algum alimento que possa ser comercializado. O que a gente observou já é que alguns conseguiram realmente aplicar seja em aulas de outras universidades, seja na casa, né, e aplicar com pessoas também que têm necessidades especiais, por exemplo, celíacos, né, a gente teve um curso aqui de panificação sem glúten, então, já conseguiu atingir um mercado mais específico, e as pessoas conseguem desenvolver esse conhecimento e praticar em casa, e também públicos de, enfim, de pequenos mercados, né, padarias e coisas assim. É, a universidade, por ser uma coisa nova, a forma como esses cursos foram organizados, através de um único projeto, e não cursos soltos, e sim todo um processo encadeado, isso trouxe alguns novos desafios, principalmente na organização do projeto. Então, nós tivemos que fazer todo um planejamento de um ciclo de 12 meses, onde cada período compreendia o número de cursos. Nós estamos falando, hoje em dia, em inovações, em correr atrás do tempo perdido, de sustentabilidade, hoje em dia. Então, tanto é que os profissionais são capacitados, estão tentando se capacitar mais, e a indústria está pedindo isso, né, que tenha inovações na indústria, que tenha inovações, que tenha programas de sustentabilidade, que nós possamos difundir isso de forma técnica. Legenda Adriana Zanotto